Salve, salve família, aqui é Alguinho e bom galera, hoje eu tô trazendo um novo quadro pro canal, tô super feliz de trazer esse quadro Esse quadro se chama Subreage, onde basicamente eu irei reagir a highlight dos meus inscritos Então sem mais enrolação galera, solta a vinheta Nosso primeiro highlight galera é do Caio, o link dele vai tá na descrição Nossa, deu uma baleta ali, bonita, nossa senhora, que bala papai, ficou sem cabeça Bora ali, marotou, nossa que strength massa galera, o cara joga bem, matou mais um Se pegar esse, nossa senhora, moleque marota demais Mais uma, mais outra, lembrando galera, isso aqui é Deathmatch, olha só Tomou uma, já tomou na cara também, derrubou mais um ali, só highlight monstro hein Só highlight monstro, nossa, quer outra? Já vai Bolts De AK-47 o spray é mais foda segurar hein Mas o moleque manda bem ó, ele dá teco por teco Ele manda, joga bem, joga bem, ele dá teco por teco É o melhor pra segurar o spray, porque AK não segura o spray galera Olha só, já vai Bolts, já vai Bolts Quer outra? Ó, tá vendo? Pra segurar o spray da AK galera, é bem foda mano Dá tequinho ó, é o melhor jeito, opa, paradinha ali é fácil Nossa mano, buscou, buscou a cabecinha mano Opa, já mais um, vai levar esse? Nossa, que no scope da hora mano Moleque joga muito mano Nossa, a HUD dele é bem interessante né mano, a HUD dele é legalzinha Vai tomar mais um Cadê, cadê? Toma, pedrada, mano, o cara voou velho Isso é louco cachorreira Toma pedrada Mano, o moleque joga muito de AWP mano Nossa mano, é um dos melhores highlights que eu tô vendo aqui de standoff e de AWP O cara tá de parabéns, quer outra? Nossa mano, olha isso velho, não é possível mano Joga muito mano, parabéns pô Olha só, highlight monstro mano, toma pedrada Nossa senhora mano, buscou de longe, vai buscar? Se aparecer, se aparecer, olha aí ó Se apareceu, tchau, mais um A paradinha é fácil, essa tá paradinha pô Nossa, errou essa bala hein Essa tá boa, pegou essa aqui Mano, highlight monstro galera, highlight monstro Moleque é monstro, joga muito mano Joga muito, joga muito Olha o spray de AK velho, GG mano, joga muito Bom galera, esse foi o vídeo, o nosso primeiro vídeo do quadro Subreage Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, senta o dedo no like Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever E obrigado a quem assistiu até aqui